Foi o jogo da ousadia, principalmente desse aí, Maílson. Mas antes de falar do atacante da SEC, olha o golaço de um outro artilheiro, o Sadam do Costa Rica. Aí o Maílson, abusado do jeito que é, deixou o Cafu na saudade, passou pelo baiano e cruzou na medida pra Guiar empatar. O melhor ainda estava por vir, nem o narrador de Chapadão do Sul acreditou. Mas vai Maílson. Mas ele quer fazer sozinho e fez. Que gol! Maílson, do meio da rua! 2x1, primeira vitória da SEC no campeonato, justo no clássico do Nortão.